Música Eu vejo falar muito de motivo de destruição de colmeias de abelha em virtude de forídeos, algumas pragas, algumas coisas que podem acometer. Contudo, os forídeos são pragas que tem que ser tratadas, mas o principal assassino de abelhas não são os forídeos, na verdade são os defensivos agrícolas. Pra gente entender como se dividem esses defensivos, eu dei uma pesquisada por alto e consegui entender como eles são distribuídos. Nós temos três classificações básicas, nós temos os herbicidas, os fungicidas e os pesticidas. Esses últimos aí, eles são responsáveis pela maioria das mortes das colônias de abelhas com e sem ferrão. Esses pesticidas, os últimos aí que nós falamos, eles são divididos em defensivos, pesticidas e ação por contato e os sistêmicos. Os contatos são aqueles em que o inseto tem que ter o contato com o pesticido, o veneno. E aí ele tem uma série de eventos que ocorrem com ele. Já os sistêmicos, eles impregnam a planta e quando o inseto vem e consome, seja resina, seja folha, seja qualquer parte da planta, ele vai ser contaminado. Desses dois, nós temos as seguintes ações no inseto. Basicamente, nós temos quatro fases na ação desse pesticida no inseto. Primeiro tem a fase da agitação. Quem nunca viu uma barata, quando se passa um veneno, ela sai correndo. Depois nós temos a fase da concursão. A barata vira deitada no chão e começa a tremer as patas. E depois tem a imobilização, o inseto fica imóvel e a consequente morte. Para uma barata, a gente não tem tanta empatia, a gente não tem tanta sensação de desconforto. Porque é uma criatura que causa asco, que causa um certo nojo e pode trazer uma série de doenças. Mas vendo isso em uma abelha, é horrível. A gente viu a quantidade de bens que as criaturas fazem para a gente e o tanto que a natureza depende delas. Então isso daí causa desconforto. Não quis fazer esse vídeo trazendo essa imagem. Eu não quis sujeitar nenhuma das minhas abelhas a isso daí. Só que na internet você pode achar de forma ampla esse tipo de enfeito. Essa ação aí, essa sistêmica desses pesticidas, ela se estende ainda pior. Ela pode contaminar uma abelha. A abelha vai lá e coleta a seiva de uma planta para produzir a própolis. Própolis é decorrente da seiva das plantas. E o que acontece? Quando ela chega na colônia, na colmeia que for, ela vai ter contato com outras operárias lá dentro. Ela pode contaminar alimento, pode contaminar uma série de coisas. E no decorrer desse contato, ela pode contaminar. Quem nunca viu um veneno para baratas que é anunciado que ele mata a barata e mata o ninho. A barata se contamina, vai para o ninho e mata outros ninhos. É o que pode ocorrer em uma colmeia. Outro efeito que nós temos, pode causar desconforto. Mas eu coletei e peguei algumas pesquisas. Eu vou pôr o link abaixo das pesquisas, as quais eu consegui garimpar na internet. E herbicidas, a base de glifosato. Não vou falar de outros aí, que estão aqueles secantes de folha. Com certeza, é produto químico, que não existe na natureza e é inserido. E esses pesticidas, na verdade, esses herbicidas, eles podem causar sim a morte de apes, de meliponas, trigonas e outras abelhas. Música Música Legenda Adriana Zanotto